Já que o assunto é fogo, vamos falar do verão, dos infernos que está enlouquecendo os brasileiros. Pesquisadores americanos anunciaram esta semana. 2014 foi o ano mais quente já registrado. E pelo jeito vai ser superado, porque 2015 já começou com o maçarico ligado. As regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, por exemplo, estão registrando calor acima da mente. E o Rio de Janeiro, que é a capital mais quente do país? Difícil ficar fora do ar-condicionado. Poderia iria impossível. É verdade, né? O problema é a conta de luz, que pode aumentar em até 40% este ano. E aí, vai fazer o quê? Quer participar? Entre no nosso site e escolha a carinha que melhor representa como você está se sentindo com esse calorão. As mais votadas vão aparecer na reportagem que a gente vai ver agora. Parece deserto, mas é o Rio de Janeiro. O verão no Rio de Janeiro já é um dos mais quentes da história. Esta semana, a sensação térmica andou batendo na casa dos 50 graus na cidade. E a chuva passou longe. Mas o calor não foi só na capital fluminense. O Brasil ferveu esses dias. Essa semana ainda vai ser de temperaturas acima da média, porque tem uma massa de ar quente cobrindo todo o país. Nem de manhã refresco, olha só. Vamos se refrescar. Não teve roupa, banho ou ventilador que desse em conta. A dona de casa, Márcia Oliveira, que sempre gostou de passar os dias quentes na praia, esta semana, trocou o mar pelo ar-condicionado do shopping. A gente vem dar um pulinho no shopping para aproveitar o afrescor. Não foi só ela que teve essa ideia. E a tão famosa Praia de Paulista virou o programa preferido no Brasil todo. Lugar para sair hoje em dia com forto e ar-condicionado. É prioridade nesse calorão. Seja gente que vem mesmo só para sentar no banquinho e ficar aqui no fresquinho. Sair daqui só quando fechar. E ir ao shopping se tornou uma ideia ainda melhor depois dessa notícia. As contas de luz dos brasileiros podem subir ainda mais esse ano. Aí eu procuro vir ao shopping porque o ar-condicionado aqui é de graça. É vir para cá ficar nessa moda meia aqui, né? O ar é realmente o aparelho eletrônico que mais consome energia numa casa. O consumo médio mensal dele é de 360 kWh, 4 vezes maior do que o da geladeira. E 5 vezes maior do que o do chuveiro elétrico. Mas como não ligar o ar-condicionado nesse calorão? Para não sentir tanto na conta, aqui vão duas dicas importantes. Descongele sua geladeira periodicamente. E não se esqueça de deixar o chuveiro na posição verão. O calor continua intenso de norte a sul do país. Até trabalhar no ar-condicionado pareceu uma boa pedida essa semana. Mas enquanto os homens desciam escritório no Rio de Janeiro pediam para aumentar a potência do ar-condicionado... Para mim está um clima normal, não está nem frio nem quente. As mulheres reclamavam de frio. Olha a mão como está. Gente, a mão dela está gelada. Não se trata de simples teimosia ou de quem vai vencer a guerra do ar-condicionado. Encontrar o equilíbrio entre os que morrem de calor e os que congelam no escritório não é uma tarefa nada fácil. Fisiologista Antônio Galina explica que os homens tendem mesmo a sentir mais calor do que as mulheres. A taxa metabólica entre homens e mulheres é um dado conhecido da literatura. É diferente e no homem é maior. Tem mais músculo e o calor é gerado pelos órgãos internos, fígado, rim, cérebro, coração. Tudo produz calor. Uns mais, outros menos. O fato é que todos sofrem nesse calor. E o fim de semana vai continuar muito, muito quente em todo o Brasil. E nunca é demais repetir sobre a importância de se proteger do sol. Este cineasta inglês descobriu uma forma de ajudar na conscientização sobre o uso do protetor solar. Ele adaptou sua câmera para captar os danos mais profundos do sol no rosto. Essa câmera é muito mais sensível do que o olhar humano. Por isso acaba revelando tanta coisa. As imagens mostram a situação real da pele. Dá para ver como crianças e bebês ainda não têm a pele manchada. Fomos até a praia de Copacabana fazer um teste com a câmera especial. Na imagem, quanto mais escuro, mais protegido. Quando sua pele fica preta numa câmera dessas, isso significa que ela está protegida. Você estava com o protetor solar? Então, eu passei isso aqui só nas costas e no ombro, um pouco no rosto. No peito eu esqueci de passar. Olha só, agora você vai passar o protetor solar que ele vai te dar. Você podia passar no seu rosto para você ver como vai reagir aí na câmera. Está bem escuro, está preto agora. Você viu a diferença? Que tal? Nossa, que é outra coisa, né? Passa o protetor no seu ombro para ver como é que vai ficar. Você viu a diferença da cor? A câmera mostra também como algumas pessoas são naturalmente mais protegidas do que outras. A melanina, que é esse pigmento da pele, ela protege contra o ultravioleta. Então, são pessoas que têm uma proteção natural. Você tem uma pele muito boa. Ela é escura e naturalmente protegida. Olha, eu resolvi também fazer esse teste. Eu estou usando maquiagem, tem filtro solar, mas o Thomas me garante que não é suficiente. Então, ele vai aplicar um filtro solar 50. Vamos ver como é que vai ser a reação na minha pele. Agora que eu estou devidamente protegida, vou repassar o microfone para o nosso Maurício Cubrusli, porque o Me Leva Brasil está aqui no Rio de Janeiro para uma missão. O microfone é seu. O microfone é meu. Uma missão especial. Porque, afinal, está fazendo um calor impressionante aqui há bastante tempo. Então, a intenção do Me Leva Brasil aqui é ver como as pessoas estão reagindo, como elas estão se sentindo e se sentem à vontade para mostrar o corpo com esse calorão todo no verão. Eu estou satisfeita com você, você é fruta? Ah, não, né? Por quê? Espera aí, chega aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Põe aqui o corpo. Estou olhando. Você acha que tem muitos defeitos? Não, para mim não. Para mim está ótimo. Então, vamos à fita métrica. Ela diz a verdade. Não vale encolher, hein? Sim, está bom, né? Está bacana. Põe mais aqui em cima que é menor. 101. 101? 101. Eu acho que está muito frouxo essa fita, tá? Você está bem? Estou não. Estou bom. Tenho que dar uma malhada, fazer um kickbox. Tem que ficar retinho. Ah, tem que ficar retinho. Tenho uma filha de 15 anos, linda, mais alta do que eu. E Ana Clara, fala para ela, Ana Clara, está com o pai aqui no Rio. Ana Clara, mamãe te ama. Olha o Mico. Não foram só os cariocas que pagaram o Mico. O Me Leva Brasil foi investigar também como está o corpo do pessoal de Florianópolis neste verão. Indispensável. Uma balança. O que é que tem? Eu tenho dois pesos. Você tem dois pesos? É. O que dá na minha mente, o que eu quero, e o peso normal. Me diz, baixinho, quanto ela pesa? Ah, eu acho que é o 69. Eu estou, 76, 77. Você errou? Eu errei. Quanto foi isso? 69. Não, 68 é o que eu quero. Eu estou com uma dieta porque eu estou participando de um concurso para ser musa da Praia Mole. Então você tem que emagrecer? Eu tenho que emagrecer. Quanto? Ah, eu tenho que tirar essa barriga agora. Peraí, peraí um minuto. Alguém está vendo barriga aqui? A última vez que eu me pesei eu tinha... A última vez você se pesou? 62, eu acho. 64. Ah, esse aqui tem retenção de líquido. Retenção de líquido. O líquido é cerveja, caipirinha, esses líquidos aí que a gente retém, né? Então, o melhor para todo mundo é assumir o corpo e aproveitar o clima do verão. O importante é ser feliz, dar um mergulho no mar, estar com o meu amor, curtir na série. Esferra de carne!